Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Isa. Oi gente, tudo bem? Ela já apareceu aqui, vocês já conhecem, então vai lá porque a gente gravou um vídeo muito legal porque hoje é um dia muito especial, que nós vamos conhecer a Boca Rosa, Bianca Andrade e hoje nós arrumamos toda, que não é essa roupa, mas a gente fez, a gente arrumou o cabelo e fizemos a maquiagem para o canal dela, então a gente conversou bastante, então passa lá e hoje estamos assim, cagada. Tudo bom com vocês? Porque a gente vai se arrumar com vocês e então vamos começar, né? Vamos. Meu cabelo está super natural, então está cagado. Vocês vão assustar porque ele vai ficar mais alto ainda. Porque eu penteio, porque não sei, eu acho que tem no meu cabecinho que pentear. A Samara está me trazendo um novo conceito de Babyliss, que sem pentear cabelo. Mas é porque olha o jeito que ele fica, fica super alto. Mas de todo mundo fica quando penteia, fica meio cagada. Eu não sei se eu vou usar só o Babyliss ou se eu vou usar a chapinha, porque eu preciso ver se ele vai prestar só com o Babyliss. Minha franja precisa de chapinha, porque... Olha isso aqui. Qual que é o seu Babyliss, amiga? Conta pra essa pessoa. O meu é o da Revlon. Eu comprei lá nos Estados Unidos. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Vou deixar linkado aqui. Foi dessa última vez que eu fui. Mas eu esqueci. É 1.25, parece. Alguma coisa assim. Porque eu queria ele mais grossinho pra fazer uns cagos mais naturais. Mas Gisele. Mas Gisele. Eu adoro Gisele. Então, meu é da Britânia. Um velhinho, tá? De capenga. Eu não sei nem espessura, mas ele é fino, sabe? Por isso que eu nunca uso Babyliss. Porque eu acho que eu fico meio parecendo a Maísa, primeiramente. Porque deixa bem cacheado. Mas, última vez que eu usei, depois que eu cortei o cabelo, eu achei muito legal que ficou um volumão, assim, né? Aí, vou ver se eu cortei. Como é que você separa o cabelo? Eu separo, assim, no meio e vou fazendo aqui por trás, primeiro. Ah, eu também. Eu ainda tô aprendendo a mexer com Babyliss, tá? Não, eu também não tenho experiência também, não. Não tem jeito nenhum, porque eu sei que é assim e eu quase não uso esse negócio aqui. Eu também não uso essa alça, que é meio do cachorro passando aqui. Sabe aí, Maí. Vai passar, Maí. Tudo bom, Maí? Ele vai me cair do lado. Então, Maí, que estreia quente, amigo. Então, vamos lá. Eu também pego aqui de trás uma mexinha. Não muito grossa. Não muito grossa. Principalmente porque esse bebê, se eu pegar uma mexa grossa, ele não esquenta, não. E aí, eu simplesmente... Eu sei que as pessoas gostam que a gente faz assim, né? Sim. Mas, eu acho que dói meu braço. Eu tenho muito cabelo. Na verdade, eu não sei. Eu tô aprendendo agora. Você deixa uma pontinha assim? Ou você enrola tudo? Ah, deixa uma pontinha. Deixa, porque senão meu dedo queima. Não, mas é que às vezes... Aí, você deixa pouco tempo no cabelo e já faz o cacho. O meu não? É, ué, mas é pouco tempo. Vou fazer igual a Boca Rosa no sinufra. Exatamente. Esfilar aqui. Esfilar no... Porque já que a gente tá indo ver Boca Rosa, né, mores? Vamos usar as dicas. Olha ali, que maísa, que sol. Tá vendo? Fica cachadinho. Aí, vamos. Olha, cresceu. Nossa, o cacho é muito mais bonito, gente. A dica dela funcionou. Precisa de um bebê lis com coisa... Grosso. Mas é melhor assim mesmo. Eu acho que é porque eu não sabia mesmo. Às vezes eu assisti o snap dela, aí eu consegui... Ah, agora eu consegui. Viu? Fala isso hoje pra ela. Pois é. Aí, uma dica é... Às vezes eu coloco o bebê lis mais perto da raiz e às vezes mais pra baixo. Ah, e tem gente que fala também pra inverter os cachos, mas não sei se eu gosto. Sim, mas eu não sei fazer isso. Inverter não é de ir pra frente. Então, quando eu vejo, já tô fazendo igual, sabe? Eu nunca faço de pra frente pra frente. Não, nunca lembro. Eu sei fazer desse lado, agora do outro lado... Do outro lado é um mistério, não é? É um mistério, gente. Eu não consigo. Até a chapinha do outro lado eu fico meio torta. Eu tenho dificuldade. A dificuldade das pessoas aqui tá meio... Errada. Olha, até que prestou. Prestou. O cabelo natural, não precisa nem... Não, não precisa sofrer. Nossa. Olha, vai ficar maravilhosa. Tô, primeira vez que eu consigo fazer um bebê lis desse jeito. Colo em mim. Sério mesmo. Aqui, ó, tem gente que faz assim e aí você pode inverter começando assim. Aham, mas você viu que a Bia ensinou que foi um bebê lis lá atrás? Desse jeito. Sim. Aham. Mas é que eu vi a Renata mesmo, ela falou que a Renata mesmo, ela vai invertendo. Gente, eu aprendi a fazer babyliss, tô muito feliz com isso. Como é que é que é mesmo? Aí já esqueci. É assim mesmo. É. Você faz cacho com chapinha? Faço. E você gosta do cacho com chapinha? Gosto. Ou você acha que não... Não, eu só fazia com chapinha. Então, eu também na maioria das vezes eu faço com chapinha. Eu acho muito bonito. Eu sempre... Mas é totalmente diferente a finalização, né? É, porque ele fica bem liso aqui, assim. Eu amo, assim. Eu também amo. Só que... De vez em quando, né? De vez em quando eu vou dar uma mudadinha. Só alisar essa parte aqui, ó, porque meu cabelo... Sabe aqueles fios pequenos que nunca crescem? Seu cabelo cresce aqui? Não, sempre fica... Não tem lógica. Parece que... Tá sempre nascendo cabelinhos novos. Parece que só eu tenho esse trem aqui. Não, não é só você, não. Somos todos nós. Somos todos... Como é que chama? Baby hair. Baby hair. É só chapinha. Nossa, ficou maravilhosa. Olha esse cabelo dela, gente. Columão master. Ficou maravilhosa. Aí, na hora que soltar o cacho, você joga o cabelo assim, do lado. Espera ele esfriar. Então, sacudida nele pra ele ficar mais natural ainda. Bem volumão. Isso. Bem mais do que eu tô aparecendo agora, mas depois vai dar certo. Então, depois a gente faz o tutorial pra vocês aprenderem direitinho. E já estamos prontas. Ó, cabelo e maquiagem agora. Só falta a gente colocar nossas roupas e partir. Eu estou muito ansiosa pra ver a Bianca. Eu também. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Se inscreve no canal da Isa também, que eu vou deixar por aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho